Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Melo e hoje eu estou aqui para ensinar você solucionar um problema que ocorreu com alguns usuários após a atualização da nossa plataforma. É o problema da tela branca. Esse problema da tela branca se dá ao cache do seu navegador ainda ter salvo todos os dados da antiga plataforma. Então, para solucionar esse problema, deve ser feita a limpeza do cache e é o que eu vou ensinar hoje para vocês. Então, vamos lá. Você vem aqui nesses três pontinhos, configurações e desce aqui embaixo em limpar dados de navegação. Limpar dados. Limpeza concluída, você já pode acessar normalmente a plataforma que o erro já vai ter sido solucionado. Esse foi o tutorial de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que tenha ajudado você. E é nessa que eu vou. Falou!